Recado do telespectador DDD 3399-111-1443. Vamos ao telão. Oi, Nico! Aqui é o Cleverson, de Pingo d'Água. Parabéns pelo aniversário do VG. Vocês são mil! Um beijo, Cleverson, lá de Pingo d'Água. Ah! Vocês vão... Você tá querendo o que, Lila Monê, comigo? Você é meio estranho, hein? Ei, Nico, boa tarde. Eu sou a Bruno do Barrio Tiradentes. Que linda essa foto, mostrando o quanto você é grato a toda a sua equipe Parabéns, Nico! Não há coisa melhor no mundo do que trabalhar em um lugar onde somos acolhidos como amigos. Por isso, você é um sucesso absoluto. Parabéns! Que venham muitos e muitos anos de Balan Geral. Vocês são sensacionais. Obrigado pelo registro. Realmente, é a Bruna? Ah, é a Bruna do Evanique, né? É... Não, Bruna, porque os meninos acabam sendo aqui, meu... O jornalismo usa... Jornalismo de auditório chama de muleta, sabia? Que é... Essas brincadeiras com vocês, como se fossem coelhos, né? É brincadeira? É escada. Mas vocês são parceiros meus, né? São... É, por isso que vocês ganham bem. Olá, Nico! Sou a Jaqueline, do Santa Helena. O aniversário é do Balan Geral, mas o presente é pra toda a população por ter um jornalismo de excelência e comprometimento. Deus abençoe sempre você e toda a equipe, pois o resultado desse sucesso é o trabalho de todos. Jaqueline, um beijo pra você e pra todos, nosso querido Santa Helena! Olha ela aí, ó! Boa tarde, Nico! Boa tarde, telespectadores do Balan Geral! Hoje minha homenagem não é de aniversário, mas sim pela trajetória profissional de uma colega de trabalho, Marisete Belo, que por décadas foi redatora do Diário do Rio Doce e que recentemente se aposentou. Te parabenizo pela sua trajetória e te desejo que a partir de agora você possa descansar e viajar bastante. Não se esqueça dos seus amigos aqui do Jornalista TV Leste. Abraço, tudo de bom! Marisete, onde você passar, você traz um presente pra mim, hein? Um beijo! Feliz aposentadoria! Olha o que a Dani criou aqui! Ô Dani, prepara o meu quando eu fizer 100 anos, feliz aposentadoria com 100 anos, né? É a última! O ano que vem? Que é isso, bebendo! Bebendo!